E já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária. Que tal você interagir com a nossa produção? Vai lá no nosso Facebook, facebook.com.br Amazônia Agora é super fácil. Vai lá no nosso Instagram também para saber o que está acontecendo aqui nos nossos bastidores. Amazônia Agora, tudo junto e você fica por dentro de todas as novidades e tudo o que acontece por trás das câmeras. E olha quem veio nos fazer uma visitinha hoje no nosso estúdio especial. As nossas araras da Amazônia. Lindas, belas, maravilhosas, né? E olha, eu tenho um recadinho para você, mulher. Atenção, mulheres. Se você ainda não sabe que look utilizar no melhor dia, né? O dia mais importante do mês de dezembro, fiquem atentas. Porque nós preparamos uma matéria especial que mostra os looks, as tendências que vai do básico ao sofisticado e que servem para qualquer estilo de ceia natalina. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas de perto. Confira na matéria. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas de dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas de dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas de dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas de dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas de dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas dezembro. A nossa repórter Rosiane Chagas foi conferir todas as dicas dezembro. A data mais importante de dezembro costuma mexer com a imaginação das mulheres na hora de escolher o look ideal para compor o visual e brilhar na comemoração. Mas para quem ainda não tem ideia do que usar no Natal, nós vamos dar uma ajudinha. Emoni Petini é estilista e vai dar dicas preciosas do que usar nas festas natalinas. Primeiro eu preciso saber, aquela máxima de que menos é mais está valendo ou as mulheres estão livres para usar nesse Natal? Menos é mais é sempre uma segurança na hora de vestir. Você não sabe o que vestir, não sabe para onde vai, então um look enxuto, minimalista, ele sempre vai te ajudar. Você nunca vai estar mal vestida quando você estiver com uma produção básica. Mas a proposta para esse final de ano é usar. Porque a gente tem modelagens diferentes, tecidos brilhosos, tecidos metalizados. E tudo está vindo de uma forma que dá para usar muito bem na região norte por causa do calor. Então, assim, o que a gente separou hoje na loja aqui, vocês vão ver que dá para usar bastante. Ficar bem bonita, bem interessante e abusar bastante do brilho. Esse look que eu proposto para o Natal, o HB, é um hit que vai vir a estampa animal com renda. Um pouquinho de brilho, pode ousar, ela fica super discreta, bem feminino. A saia que ela está usando no modelo assimétrico, também já foi bem utilizado. Mas ainda está presente no guarda-roupa e ainda está na moda. Você pode utilizar os shorts assimétricos, as saias assimétricas. A outra proposta para o Natal é mesclar a malha paetizada com tecidos foscos. Ele dá um acabamento super delicado. Você não fica nem demais e nem com pouca produção. Ele tem o brilho perfeito no lugar certo. E esse modelo, inclusive, eu adorei porque ele dá uma leveza na costa, dá uma sensualidade, deixa o look bem feminino. Embora a malha paetizada chame muita atenção por causa do brilho, o casamento dos dois nesse vestido ficou harmonioso. Agora, se você pretende passar o Natal num lugar mais refinado, a sugestão é você usar dos recortes com tule francês. O tule é esse tecido que imita o tom da pele. Faz uma brincadeira na modelagem da roupa que parece que está colado na sua roupa, que não tem como fixar. Então, a mistura da renda com tule francês, manga longa, decote na costa. São coisas que você pode utilizar para ir para um evento um pouquinho mais arrumadinha. Nesse período é comum você ser convidado para casas de famílias tradicionais. Então, assim, é um look que eu sugiro para você usar nessas ocasiões. Agora, quem prefere usar uma calça, a minha proposta é usar um pouquinho nas cores na parte superior do corpo. Essa blusa tem um detalhe super interessante. A manga e uma parte do busto é feita com uma renda chamada gripe. Ela é toda vazada, com um desenho muito delicado, bonito. E a outra parte da blusa é feita de crepe. Fica super leve, bem esvoçante, cai muito bem no corpo. A calça também tem uma modelagem interessante. Ela fica... Você pode usar nas festas de final de ano, no Natal, ainda pode utilizar no seu guarda-roupa. Tanto para o dia a dia, como para ir para o trabalho e para continuar saindo à noite. Essa modelagem deixa o corpo muito bonito. E, além da calça preta, ser um coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Bom, vocês conferiram aí no nosso quadro Moda. E modos, dicas preciosas para você arrasar na ceia de Natal, né? E, olha, você pode pegar até uma dica muito importante para as mulheres que não estão aí querendo comprar uma roupa nova, não tem esse dinheiro. Então, você pode ir lá no seu guarda-roupa, pegar aquela roupa que estava esquecida, aquela blusa, aquela saia, aquela calça bonita e deixar do seu jeito, com uma roupagem diferente, com uma cara diferente. Então, vai lá, faz aplicações, em renda. Então, você pode usar miçangas, que fica totalmente diferente. Aí, você compõe o look com acessório e você está pronta para arrasar o seu visual totalmente novo. E você que está em casa, não sai daí. Já prepara papel e caneta na mão, porque no próximo bloco vamos dar uma receita. E, olha, deliciosa, viu? A gente já mostrou aqui o salmão com alcaparras. Mas, no próximo bloco, você vai acompanhar o passo a passo de um biscoito natalino, que, além de comer, é claro, já serve como sobremesa, vai decorar a sua mesa. Quer saber por quê? Não sai daí. No próximo bloco tem muito mais para você. Até lá.